Olha, a política é um exercício de cidadania e quando se disputa o mandato, não é diferente. Você está só migrando daquele ativismo cidadão que você tem para a política onde se amplifica, e é importante a gente dizer isso, as ações. É o caso dessa nossa entrevistada, que é a futura administradora de empresas, Marina Moura, e é muito conhecida na Vila Irmã Dulce, tanto que já são 24 anos de trabalho, você tem um movimento muito forte lá, que é o movimento Mais Amor, muito reconhecido pela comunidade e na cidade como um todo. E a Marina vai disputar as eleições, pelo menos essa é a intenção dela, ela é uma pré-candidata e a gente tem entrevistado aqui pessoas que vêm com essa proposta cidadã de levar para a Câmara Municipal ideias cidadãs, projetos, ações que já são ações de sucesso nos lugares onde eles atuam, onde eles vivem. Marina, como foi essa decisão de migrar do ativismo social para a política? Primeiro, bom dia, Cíntia. Muito obrigada pela oportunidade, bom dia a todos que estão nos escutando e assistindo. Eu tenho 24 anos que moro ali na Vila Irmã Dulce, é uma das maiores ocupações do Brasil, e aprendi desde sempre com a minha mãe que é muito importante a gente defender o direito das pessoas. E aí, com o passar do tempo, eu entendi que isso deve ser feito através da política. A política de transformação que a gente precisa nas bases, nas comunidades, mas ela passa também pela política convencional, pela política partidária. Então, a gente está aí colocando o nome à disposição nessa pré-campanha para que as pessoas entendam que a base precisa, de fato, ser representada por quem está nela. Bom, então vamos falar um pouco da Vila Irmã Dulce. A gente conhece a vila como a maior vila da América Latina, um lugar que até a própria criação da Vila Irmã Dulce é resultado de uma luta social intensa, reconhecida. E essa é uma vila diferente, desde a sua formação. O que o movimento Mais Amor faz hoje na Vila Irmã Dulce? Ali a gente atende hoje cerca de 700 famílias. Temos o núcleo principal, ali próximo à escola Dom Helder Câmara. Atendemos cerca de 100 famílias na Palito Holândia e mais 100 no Morro do Cego. A gente distribui diariamente frutas, verduras e legumes que são catados pelos nossos voluntários. A gente tem uma parceria com alguns comércios da cidade e ao invés deles descartarem aqueles alimentos, a gente recolhe e distribui às pessoas que mais precisam. Vocês trabalham com uma espécie de banco de alimentos. Vocês são cadastrados lá no Banco de Alimentos da CEASA também? Somos, nós somos cadastrados. Eu lembro que tinha o nome da sua instituição. Essa é uma ação que é feita pontualmente na Vila Irmã Dulce. Eu acho que de forma organizada eu só conheço lá. A gente conseguiu chegar ao Alto da Ressurreição, ao Parque das Esplanadas, que é ali mais próximo da gente. E devido de fato à estrutura, a gente não consegue chegar a outros lugares. Mas a gente tem planos para ampliar, sim. Marina, e como foi, por exemplo, na pandemia? Ajudou muito as famílias esses alimentos? Ajudou demais e a gente não parou. A gente entendeu que por mais que a gente se colocasse em risco também, foi mais difícil para algumas famílias, inclusive as nossas principalmente, porque a maioria são trabalhadores diaristas, trabalham de bico. Então muita coisa fechou, muita gente ficou aí deprimida. E a gente, inclusive, Cíntia, enfrentou situações de violência doméstica, que aumentou muito, e o que a gente fazia? A gente mesmo ia deixar nas casas. O trabalho, ele aumentou, mas a gente viu que era necessário. Foi aí que a gente descobriu o tamanho que é o Mais Amor. Você vai pessoalmente buscar os alimentos? Eu já fui muito lá atrás. Hoje a gente deixa... Hoje o maior você tem voluntários. A gente tem voluntários, a gente tem rapazes que fazem isso, porque como o trabalho é bem pesado, os meninos vão para a coleta e as meninas ficam na nossa sede fazendo as sacolas. O desperdício é grande hoje, Nuno? Porque assim, eu não sei se tem muitos estabelecimentos comerciais que ajudam vocês, mas eu tenho certeza que poderia ser mais. Com certeza. A gente tem duas redes que ajudam. Só duas, né? Só duas redes. Para você ter uma ideia, a gente pega seis lojas e a gente atende cerca de mil famílias. Então assim, quando você percebe tudo aquilo que vai para o lixo, você vê a importância de discutir também a segurança alimentar. Claro. Porque contanto que se estraga na nossa cidade, a gente poderia estar aí diminuindo a falta de alimentação na mesa das pessoas, porque a gente entende que isso resolveria bastante. Claro, seria uma medida ali imediata, não seria a solução, mas seria algo que pelo menos naquele dia te daria a garantia de se alimentar de forma decente. Entendi. E a política, vamos lá. Você está em pré-campanha. Estou em pré-campanha. E é muito acirrada a pré-campanha. Você tem 29 pessoas que já se largaram na frente, que são os atuais vereadores. E é mais difícil quem está de fora, quem não está disputando a reeleição. Como tem sido esse momento? Eu costumo dizer para todas as pessoas que nos acompanham que eu entendo que agora a largada zera para todo mundo. Claro que quem está no mandato sai na frente por questões estruturais, mas a gente tem que tentar convencer a população que é importante, inclusive, a renovação. Se passaram quatro anos, existem várias bandeiras que precisam ser defendidas pelas pessoas da nossa cidade. A gente precisa de transporte público de qualidade. Hoje a gente vive um caos na saúde de Teresina. Eu moro em uma comunidade onde as pessoas, às vezes, não conseguem, inclusive, ter acesso ao cartão do SUS porque ou não tem internet ou não tem papel. A minha mãe é impertença, a gente tem que providenciar o remédio de hipertensão porque não chega a minha mãe. E as pessoas que não conseguem fazer isso. Então, a gente entende que a gente precisa usar esse momento não só para fazer a pré-campanha por fazer, mas para discutir o que, de fato, Teresina vem passando. E qual é a situação? É difícil? É muito difícil. Muito difícil. Para você ter uma ideia, ontem choveu na Irmã Dulce, como tem chovido em Teresina, a gente tem casas alagadas. A gente tem um CRAS que, para você providenciar o número do NIS, você tem que participar de uma reunião que só acontece uma vez por mês e no final do mês. Então, você tem que entender que isso está acontecendo. É viver de fato para saber o que Teresina está precisando nesse momento. Eu acho que a pré-campanha que a gente faz hoje não é uma pré-campanha para o futuro, é uma pré-campanha para o presente. Porque a nossa realidade é bem difícil hoje. Franci? Bom dia. Bom dia, Marina. O PT filhou uma série de vereadores que não estavam no partido. fez isso também na eleição passada para deputado estadual. Foi bem sucedido nessa estratégia. Mas como você, na militância, vê esse movimento do Partido dos Trabalhadores? Causou algum incômodo para você? Francis, eu entendo que a conjuntura precisa desse momento. Inclusive, porque a gente tem, enquanto partido, um projeto maior, que é a campanha do nosso pré-candidato a prefeito, Fábio Novo, que tem mostrado aí que tudo que ele toca, ele consegue transformar. Então, nós, como militantes petistas, entendemos esse momento como necessário. Claro, se você me perguntar, Marina, e se fossem só os pré-candidatos da última eleição? Não. A esperança, ela seria maior, mas nesse momento ela também não deixa de existir. Porque a gente sabe e é ensinado pelo PT que a gente deve ter essa esperança. A história do Lula diz isso, quando Dona Lindu mandou ele teimar. Então, para nós militantes que estamos resistindo a essa chapa, é bem teimosia, é bem esperança, é acreditar de fato numa política de renovação. O que vai acontecer. O partido não vive uma crise de identidade, não? Eu acredito que a gente precisa receber novos atores e atrizes, sim. A gente precisa entender que o momento precisa. A gente, é como eu lhe disse, acreditar na renovação de Teresina também é acreditar no nosso pré-candidato a prefeito. E eu entendo que nós, enquanto partido, debatemos a conjuntura política todo dia. E participar deste momento me dá, assim, a clareza para entender que é necessário, nesse momento, essas vindas, essas idas, porque também alguns companheiros foram buscar outras alternativas. E a gente tem que ser bem flexível a isso. É entender o momento. Tá certo. Marina, boa sorte para você, tá? Tem muitas mensagens aqui, vou ler algumas. Muita gente só mandando bom dia. Tem um aqui, o Benedito, ele é do Mocambinho. Vila Mocambinho, mas é longe lá da Irmã Dulce, né? Você tem fãs até por lá. Aí o Beto, do loteamento Mocambinho. E aí pergunto se você tem projeto para a Zona Norte já. Eu tento, há algum tempo, já levar o próprio Mais Amor para a Zona Norte. A gente entende que, além da segurança alimentar, a gente pode levar ações sociais, Cíntia, que cheguem mais próximas da população, porque a política para a gente, ela é isso. Ela é acesso. Então, muita gente não sabe das coisas que vêm acontecendo, nem das coisas que podem ser benefício para elas. E a ideia de criar o movimento, a gente colocou até movimentos no plural, porque é para que a gente possa aí abranger as áreas que mais, de uma certa forma, são esquecidas dentro de Teresina e que a gente possa ser esse acesso. Olha, o Iratan também, lá do Santa Fé, Marina, Garota de Força e Determinação. Ou seja, você não está restrita lá na Vila Irmã Dulce, não. Então, agora sim, tem um telespectador aqui, Davi Irmã Dulce, estamos juntos, Marina. Enfim, obrigada, boa sorte para você. Não vai ter problema não, né, para confirmar a sua pré-candidatura, porque o PT teve aquela, né, França? O critério, a nota de corte. Tem as vagas também da federação do PCdoB e do PV. Não, a gente, essa é a segunda vez que eu coloco meu nome, a nota de corte é aí cerca de 600 a 800 votos. Na primeira vez a gente tirou 1.595. Então, a gente tem tranquilidade. Inclusive, naquela época, uma época muito difícil, né, o PT enfrentava alguns problemas, como impeachment de Dilma, prisão de Lula, pandemia. Por isso que eu reforço muito a história da esperança. E saber que a gente está em cada canto dessa cidade é mais um motivo para caminhar aí com muita tranquilidade. Muito bem. Também a Cleidiane mandando aqui um abraço lá da Vila Irmã Dulce. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Eu acompanho já há algum tempo o Movimentos e é, de fato, algo muito importante. Vamos lá, Franci, porque hoje tem filiação de Robert Rios e Terezinha Medeiros lá no Partido dos Trabalhadores. Ô, perdão. O MDB.